Olá amigo, três minutos de evangelho, hoje nós vamos falar para você que está aí passando por um perrengue, sentindo dores profundas por conta da ingratidão dos filhos, por conta das dificuldades dentro das relações, mas particularmente da relação de pais e filhos, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, o item 9 que fala da ingratidão dos filhos. Vou ler um trechinho para vocês que é uma pérola, quando aqui os espíritos dirão, admirai no entanto a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento, aquele filho que está perdido, que está ingrato, que está endurecido, chegará o dia em que o culpado se cansa de sofrer e em que o seu orgulho é finalmente abatido. Deus então abre os braços paternais ao filho pródigo que se lança a seus pés. As provas rudes, isso é para você que é pai, para você que é mãe, para você que cuida, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do Espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo, no qual, sobretudo, o que importa é o Espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto das provas e ter de recomeçar. Então, muitas vezes, essas situações mais difíceis que os espíritos vão dizer aqui na frente, as mais penosas são as que realmente afetam o coração da criatura humana, então elas são legitimamente dolorosas e difíceis, mas muitas vezes são, para aquele que está enfrentando a dificuldade, um indício do fim de uma provação, uma ponte para o início de um momento melhor. Mas, para que esse momento melhor, para que essa condição melhor chegue, é preciso que a gente passe por essas provas, por essas situações difíceis, sem murmurar, sem reclamar. Por quê? Porque a reclamação sempre, sempre significa a não aceitação da vontade de Deus. E, quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, nós perdemos o fruto das provas e, muitas vezes, somos chamados a recomeçar. Então, você que está lutando, você que está sofrendo, aguenta firme, eleva o teu pensamento, faz a tua parte, dá o teu melhor e lembra de que o resultado não depende de você. A gente joga a semente e, agora, a semente está na terra do coração dos nossos filhos e cabe a eles cultivá-las e fazer florescer na terra das suas almas as flores e os investimentos amorosos que foram feitos. Muita paz.